O povo não quer abrir mão dele. Então, em primeiro lugar, nós não vamos abrir mão dele. E eu quero te dizer uma coisa. Independentemente do que a justiça fizer, me ouça, já que se você é nordestino, você vai entender o tom com que eu estou falando, porque o nordestino, quando fala sério, fala sério. Eu já estive no Nordeste centenas de vezes com o presidente Lula. E eu digo pra você, essa crise só termina com o Lula na presidência. Independentemente do que acontecer nas próximas semanas, nós vamos continuar a luta pra levar o Lula à presidência da República. Porque o que fizeram com ele, não tem nome. Encarcerar o maior líder político da história do Brasil com um processo que não para em pé. Um processo que ninguém acredita. Uma condenação sem provas. Um processo todo torto pra tirá-lo da corrida presidencial. Então, me escute. Você que é nordestino e sabe que nordestino, quando fala, fala firme. Entenda, essa crise só termina com o Lula na presidência. Não importa o que aconteça nas próximas semanas, nós só vamos parar de lutar por isso a hora que ele voltar pro seu lugar. Porque o povo quer vê-lo na presidência da República. Porque o povo quer vê-lo na presidência da República.